Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, estamos indo para a casa da minha mãe, não sei se vocês estão me ouvindo porque estamos no posto de gasolina e tá um barulho do caramba Gente, só comecei o vlog pra falar o quanto eu amo café de posto Vocês não estão entendendo Eu não sei se todo café é igual em todos os postos mas todos os postos que eu já provei o café é igual E gente, é maravilhoso Não é nem tão forte, nem tão fraco Caminhão, passando E é docinho, ai gente, é muito bom Eu não estou entendendo Então é gente, chegando a minha mãe, eu mostro pra vocês Gente, olha que lindo A neblina Ai que lindo Nossa amor, eu vou passar aqui de moto, hein Como que você faz? De boa? Acostumou? Imagina gente, todo dia essa linda De passar de moto Olha que legal a nova entrada dentro da nuvem Ai que emoção Que menina vista Ai que legal Olha Vocês não estão tendo ideia Quão frio é isso, vocês não estão entendendo Isso aí moço? Isso aí moço Só cabe duas pessoas, ou é eu ou é ela Eu nem uma das duas gosta Quando não dá pra eu ir Eu faço isso aí, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, eu faço isso tudo pra eu ir Mas quando não dá pra eu ir, ela vai no meu lugar, entendeu? Só quando é festa pequena, quando é uma mesa só Agora quando é duas, não dá pra ir uma atrás Porque depois eu mostro pra vocês, eu mostro pra vocês como que vai socado, vai até o teto socado Então ou é eu ou é ela E ela também trabalha, hoje ela não tá aqui Semana ela trabalha até, acho que as quatro horas da tarde, não lembro Então quando é de semana, eu vou Quando é de final de semana, de vez em quando ela vai, quando não dá pra eu ir Ah, mas minha mãe tem a sócia dela, tá? É que a sócia dela trabalha de semana Então, quando minha mãe pega a festa de semana, aí tem que ir ou eu ou minha irmã No caso eu, porque minha irmã trabalha Cesarado, amor Os vangodes de ervilha, porque o resto eu amo aqui Prontinhas, estamos indo lá Gente, olha a situação que vai o carro É impossível ir alguém aqui atrás Só quando é festa pequena Isso aqui não é festa tão grande, né mãe? Só quando é festa pequena que eu consigo me enfiar no meio Quando a minha irmã ia junto É que eu ia falar? Esqueci o que ela ia falar Vocês sempre perguntam Bruna, eu passo contato a sua mãe Eu vou deixar o face dela Que lá tá as decorações Ela faz tudo, gente Só que festa, hoje a gente vai fazer um casamento É um casamento mais simples É que é uma mesa rústica, eu amo E vocês também perguntam que cidade que ela faz Ela faz mais em Campinas Você faz em Hortolândia também? Hortolândia também Cidade mais longe assim É... Montemor e tudo mais Ela até faz Só que não compensa muito O valor que vai gastar na gasolina Mas é isso Vou deixar o contato da minha mãe aqui embaixo, tá? Aí vocês veem certinho lá a decoração Vocês sempre me perguntam Mas eu sempre fico com preguiça de copiar o face Dessa vez eu vou deixar aqui mesmo Daí eu mostro pra vocês como vai ficar Gente, mesa rústica A coisa mais linda Eu amo mesa rústica Olha como está ficando Minha mãe esqueceu a bolsinha que fica Os parafusos Aí faltavam duas roscas só Ela teve que ir ali no negócio pra comprar Olha que lindo, gente Olha, eu acho que Ela colocou esse negócio em cima da minha Ficou foda-se Gente, minha mãe ela deu uma cacetada Aqui no vidro Olha isso A marca da testa dela, ó Tá tudo bom? Vamos ver se cresceu um chico ali, ó Olha, tá vermelho A cabeça é grande demais Mas ela veio com tudo Tava fechado, ó Mas não parece que tem vidro Veio com tudo ali Olha que lindo, tá? Tá porra? Vamos porra Que lindo Me falta só os doces Os doces dão um destaque, sabe? Só que não dá pra colocar agora Aqui tá 30 graus Se colocar agora Esse trufador vai derreter tudo Acabamos de cegar Gente, aqui tá muito calor Hoje Essa bananinha aqui, ó É muito boa Muito boa Meu pai comeu quatro isso aqui de uma vez Né, pai? É, agora eu vou comer outra coisa Bruna, você só come Olha lá Eu tenho família que não para de comer Comer é vida Façoquinha Agora eu e minha mãe Fazer uma hidratação no cabelo Mãe, eu tô com uma espinha Que é igualzinha a sua verruga Olha aqui Mesmo lugar Aqui Agora estamos de mesmo mesmo Fazer hidratação no cabelo Com banho de verniz Que é maravilhoso Fazer no meio da minha mãe Depois eu mostro pra vocês Esse daqui É o antes do cabelo Da dona Krati E vamos usar esse daqui, ó Eu já usei esse É a mesma coisa Só muda o cheiro Agora eu vou usar esse daqui Que é o mesmo cheiro Do protetor térmico Nessa situação do meu cabelo Tá com o óleo aqui, ó Aí ele fica um pouquinho mais lindo Não é isso Onde você joga ele fica, ó Com tanto óleo que ele tá E aqui atrás, tá Sampu a gente usa qualquer um Qualquer um que tá disponível Aqui a gente não tem preferência não Passar primeiro na minha mãe A colher tá aí com você? Não Passar esse aqui primeiro Nela Eu vou passar o outro no mim Nunca coloque a mão direto na massa Na massa Na máscara, tá, gente? Vou colocar um pouquinho aqui na tampa Vou ir pegando Porque Porque contamina E depois não faz tanto efeito Agora é minha vez Vou fazer aqui rapidão Já tenho prática Eu esqueci de trazer a minha toca A gente coloca a sacola mesmo A querida Acho que é magra Mãe, ela vai quebrar a sua pia? Essa bundom aí Agora Vou passar secador na dona Cráudia Aqui E depois vou fazer Sapinha E esse é o resultado final Olha que lindo Tá um brilho Só que eu não consegui enrolar as pontas dela Olha lá, que raiva Gente Nem deu tempo de gravar Porque como sempre A gente é sempre atrasada Não é mesmo? Sabe a festa que eu fiz hoje Com a minha mãe? Então Ali vai ser um casamento surpresa A festa é surpresa Porque a mulher já casou No cartório E as irmãs dela Fez Uma festa surpresa Logo chacra Enfim Que por ela ia ser só um jantarzinho Sabe? Vai ser uma festa simples Porém com uma No salão Com mais gente Enfim Aí eu coloquei esse vestidinho normal Ela tá aqui Estamos assim Com meu vestido Né querida Olha Basta esse vestido aí Olha que sapato lindo Vira Ai muito lindo Aqui ó De frente assim Aqui é espelhado Esse aqui é o sapato dela E o vestido dela Me trocamos Enfim Então é isso A chapinha ficou meio cagada Porque eu fiz correndo Na minha mãe Tá muito lindo Tá muito brilhoso O meu ficou assim O importante é o cheiro Pelo menos cheirosa Não é está Vou nem passar perfume De tão cheiroso Tá meu cabelo Então é isso Vamos lá Look do Vinicius Ai que menino gato Mal sabe Que nem tomou banho Saiu do serviço Só colocou o sapato social Ai que lindo Aqui em cima Eu nunca subi daqui Ai que lindo Pensa uma pessoa viciada Em pimbolinha Minha irmã Nunca vi igual Falei que eu e ela Nasceu errado Era pra ter vindo homem Ela e o Vinicius Nossa Não vejo graça Vira aqui amor Deixa eu ver Tá magrinho Agora é com docinhos Olha que lindo fica Fica muito mais lindo Com os docinhos Fica muito mais lindo Com os docinhos Só uma grande cor aqui Pra não estragar a grama dela não Lógico que não tia Nada a ver Fica lindo com a grama Sim É É pra colocar na grama mesmo Você quer pôr a caixinha Ou não pode estar na grama E a noiva chegou Eu criei pra vocês né Que é surpresa Ai que legal Olha que delícia Meu Deus Que bonitinho Que bonitinho escarrinho Vá por presente Gente já tava esquecendo de filmar Mas é arroz Com farofa E carne assada Frango Linguiça e carne Tem berinjela que eu tenho em pouco E amanhã é o berinjela Essa mãe aqui é o berinjela É minha mãe Né Não duvido disso Gente olha esse bolo Gente aqui É o melhor bolo da vida Olha isso Olha se a gente liga Olha se a gente liga Olha se a gente liga Olha isso Bom dia gente Hoje já é sábado E eu esqueci de finalizar O vlog ontem Porque ontem Cheguei Eu cá Botei Gente agora Mais ou menos Meia noite e meia Gente eu tava muito cansada Porque eu acordei Seis horas da manhã E eu fui dormir três horas Estou resumindo Dormi três horas só Eu tava muito cansada Então Esqueci de finalizar pra vocês É O que eu ia falar Gente Olha meu cabelo Agora que já tava coisado Porque eu vi chapim Igual a bunda ontem Eu vou ter que repassar Aqui na franja Olha Olha o brilho Desse cabelo Brasil Ó E não é publi não tá gente Eu esqueci que é publi É que realmente Gostei muito dessa máscara O cheiro dela Acho que eu tô mais apaixonada No cheiro sabe Mas ela realmente Deixa um brilho no cabelo Estou amando O cheiro tá Incrível Não precisa nem tomar banho Entendeu Porque aqui o cabelo Já faz a parte dele Mas é isso gente Espero que tenham gostado do vlog Não esqueça de clicar em gostei Se vocês querem que eu grave Mais vlogs assim Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum tung 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 Tum 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 T Obrigado.